Alceu, eu sei que você é um cidadão do Brasil, do mundo, mas na verdade você é um olindense, um olindense criativo, irreverente e sem dúvida nenhuma essa sua criatividade, essa sua alegria advém das suas convicções. Você é uma figura de grandes convicções, que acredita no povo brasileiro, que tem raiz, que tem uma formação política e por isso mesmo que consegue traduzir tão bem a diversidade da nossa cultura, do nosso jeito de ser, do nosso comportamento. De fato você é genial, ainda mais agora que para além de ser um grande compositor e músico, você agora também resolveu fazer cinema, que sem dúvida nenhuma está sendo e vai continuar sendo um grande sucesso aí nas bilheterias no país afora. Meus parabéns, meu amigo Alceu Valença. Firme na luta. Um beijo para você.